Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. 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 Paróquia São Sebastião apresenta... Amém. Amém. Se eu me destes um pão, Que contém todo o sabor, Oremos. Sego que neste admirável sacramento, Nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedem-nos a graça de minerar de tal modo, Os vossos sagrados mistérios, Do vosso corpo e do vosso sangue, Que possamos experimentar sempre em nós, Os frutos de vossa redenção. Vós que vivem e renais com o Pai, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O D . . . . Amém. 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 hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso sagrado coração de Jesus nós temos confiança em vós imaculado coração de Maria seja nossa intercessora Bendito louvado seja Bendito louvado seja Oh Santíssimo Sacramento Oh Santíssimo Sacramento Oh Santíssimo Oh Sanjos Todos os Anjos Oh Sanjos Todos os Anjos Todos os Anjos Louvem a Deus para sim pra mim Louvem a Deus para sim pra mim pra mim Boa noite a todos Sejam todas bem-vindos e bem-vindos a esta Santa Missa A mensagem de Jesus foi ouvida por seus opositores Que não a aceitaram Porque ela indicava outro caminho a ser seguido Preferiram a segurança de si mesmo Em vez do risco da abertura do coração para acolher a verdade Por isso, tensionavam prender Jesus Nossa fé exige confiança, coragem e fortaleza Comprometer-se com a fé hoje é também correr o risco Do desprezo por causa da indiferença e frieza religiosa do nosso tempo Iniciemos nossa celebração cantando Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade e são amor Diregei os passos meus Em vós espero, ó Senhor Ele guia ao bom caminho Quem errou e quer voltar Ele é bom, fiel e justo Ele busca e vem salvar Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos, juntos andemos Eis o tempo de conversão Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Nós estamos celebrando hoje o sétimo dia de Inésia Borges Campos Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados Nos concedestes infinitos tesouros de amor Fazer que lhe ofereçamos uma justa reparação Consagrando-lhe toda a nossa vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Livro da Sabedoria Dizem entre si os ímpios Em seus falsos raciocínios Armemos ciladas ao justo Porque sua presença nos incomoda Ele se opõe ao nosso modo de agir Repreende em nós as transgressões da lei E nos reprova as faltas contra a nossa disciplina Ele declara possuir o conhecimento de Deus E chama-se Filho de Deus Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos E só o vê-lo nos é insuportável Sua vida é muito diferente da dos outros E seus caminhos são imutáveis Somos comparados por ele A moeda falsa E foge de nossos caminhos Como de impurezas Proclama feliz A sorte final dos justos E gloria-se De ter a Deus por Pai Vejamos Pois Se é verdade o que ele diz E comprovemos o que vai acontecer com ele Se de fato O justo é filho de Deus Deus o defenderá E o livrará das mãos dos seus inimigos Vamos pô-lo à prova Com ofensas e torturas Para ver a sua serenidade E provar a sua paciência Vamos condená-lo à morte vergonhosa Porque de acordo com suas palavras Virá alguém em seu socorro Tais são os pensamentos dos ímpios Mas enganam-se Pois a malícia os torna cegos Não conhecem os segredos de Deus Não esperam recompensa Para a santidade E não dão valor Ao prêmio reservado Às vidas puras Palavra do Senhor Graças a Deus Dos corações atribulado Está perto o Senhor O coração atribulado Está perto o Senhor O Senhor volta a sua face Contra os maus Para da terra apagar sua lembrança Grama os justos E o Senhor bondoso escuta E de todas as angústias Os liberta Do coração atribulado Está perto o Senhor Está perto o Senhor Do coração atribulado Ele está perto E conforta os de espírito abatido Muitos males se abatem Sobre os justos Mas o Senhor Mas o Senhor de todos Ele os liberta O coração atribulado Está perto o Senhor E o Senhor Mesmo os seus ossos Ele os guarda E os protege E nenhum dele Haverá de se quebrar Mas o Senhor Liberta a vida Do seu servo E castigado E castigado E castigado O Senhor Aclamação ao Evangelho Todos de pé Honra e glória Poder e louvar A Jesus Nosso Deus E Senhor Honra e glória Poder e louvar A Jesus Nosso Deus E Senhor O homem O homem não vive Somente De pão Mas de toda Palavra Da boca De Deus Honra e glória Poder e louvar A Jesus Nosso Deus E Senhor Honra e glória Poder e louvar A Jesus Nosso Deus E Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Aclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus andava Percorrendo a Galiléia Evitava andar Pela Judéia Porque os judeus Procuravam matá-lo Entretanto Aproximava-se A festa judaica Das tendas Quando seus irmãos Já tinham subido Então também Ele subiu para a festa Não publicamente Mas sim como Que as escondidas Alguns habitantes De Jerusalém Disseram então Não é este A quem procuram matar Eis que fala em público E nada lhe dizem Será que na verdade As autoridades Reconheceram Que ele é o Messias Mas este Nós sabemos De onde é O Cristo Quando vier Ninguém saberá De onde ele é Em alta voz Jesus ensinava No templo Dizendo Vós me conheceis E sabeis De onde sou Eu não vim Por mim mesmo Mas o que me enviou É fidedigno A esse não conheceis Mas eu o conheço Porque vendo Da parte dele Venho da parte dele E ele foi Quem me enviou Então queriam Prendê-lo Mas quem pôs A mão nele Porque ainda Não tinha chegado A sua hora Palavra da salvação Glória a vós Senhor Honra e glória Poder e louvor A Jesus Nosso Deus E Senhor Honra e glória Poder e louvor A Jesus Nosso Deus E Senhor Meus amados irmãos e irmãs Eu queria propor Uma reflexão Acerca Do sacramento Da penitência Já que hoje Após a missa Eu vou atender A confissão Então é importante Que a gente faça Uma breve Pauta De como nós devemos Fazer uma boa confissão O primeiro passo Da confissão É a gente Reconhecer O pecado Dar nome A ele Todo pecado Tem um nome É importante Porque É a partir Do pecado Quando aplicado Na No sacramento Da reconciliação Que nós recebemos A absolvição Por ter Por ter Apresentado Pecado Arrependido E logo após Com a absolvição Me torno Purificado É pela graça De Deus Então Todo pecado Ele tem um nome Não tem uma história Ah eu fiz isso Por causa daquilo Por causa daquele outro Não existe isso Na hora da confissão É desnecessário A justificativa Do pecado Então o pecado Tem que ter nome E muitas vezes Nós não estamos Habituados a nominá-lo Porque Primeiro a gente Não fez uma boa Um bom exame De consciência Que é fundamental Para se fazer Uma boa confissão O exame de consciência É você É anotar Os pecados Dar nome A eles Isto 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 Que vou falar Em confissão Eu estou arrependido E eu preciso Da absolvição E o sacramento Aconteceu Então quais são Os cinco passos Do sacramento Da reconciliação Primeiro É a matéria A matéria No caso É este pecado Que eu disse Que tem nome Sem a matéria Não há O sacramento Da confissão A matéria É fundamental O pecado Eu apresento A matéria Eu me arrependo Por isso estou ali Diante do sacerdote Para me confessar Depois É a oração O ato de contrição O penitente Vai se colocar Diante de Deus E rezar É naquele momento O ato de contrição Na confissão É o padre Da absolvição E a penitência São cinco passos Muito claros De uns anos Para cá É Nós viemos Perdendo A nossa Proximidade Com o sacramento Da reconciliação Com as chamadas Confissões comunitárias Muitas pessoas Ainda Dizem Ah que bom Era Naquela época Que tinha Confissão comunitária Muitas Para não dizer A maioria Das pessoas Ah era bom Ter a confissão Comunitária Sem dúvida Nenhuma É mais prático Para o padre E para a comunidade Também Gasta menos tempo Do que sentar aqui E atender Uma pessoa Por vez Mas para A valorização Do sacramento Da Da reconciliação De uns anos Para cá A CNBB Tem nos orientado A valorizar A confissão Auricular Que é a confissão Com o padre Auricular Porque o padre Vai ouvir o penitente Porque na confissão É Comunitária O penitente Ele é passivo Ele só escuta Ele não fala nada Agora na confissão Auricular Ele deixa de ser passivo Porque ele fala Por isso o padre Vai escutá-lo Por isso Confissão Auricular E quando O penitente É ativo Na confissão Ele tem mais liberdade De expor A sua vida Do que deixar Simplesmente O padre Falar Ah Mas é muito melhor O padre Fazer O exame De consciência Porque a gente Fica mais tranquilo O padre Sabe mais Não sabe mais Do que ninguém O exame de consciência É seu Não é nosso Dá trabalho Fazer o exame De consciência Sim Dá trabalho A gente reconhecer O pecado Sim É muito mais Cômodo O outro Falar Do que a gente Falar Por isso A gente fala Que é uma Confissão É passiva O penitente Não está Diretamente Na confissão E vai que o padre Não fala O pecado Que você cometeu Pode-se correr Esse risco Mas Entre aspas Quando o padre Dá a absolvição Numa confissão Não existe Um pecado Que não seja Perdoado Ah Eu esqueci Daquele pecado Quando eu cheguei Em casa Lembrei Aquele que você Esqueceu Foi perdoado Porque não há Absorvição Pela metade A absorvição É plena Ela é Total Todos os pecados Inclusive Os esquecidos São perdoados Exceto Aquele que eu disse Na minha consciência Este eu não vou falar Para o padre Pecado Omitido Não é Absorvido Pecado esquecido Sim Que a gente tenha Consciência Disso também Por isso É necessário Se fazer Uma 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 Um bom Exame de consciência E até É bom Que se anote No papel Para chegar Diante do padre E aí Eu esqueci Padre Porque é natural As pessoas Ficarem Nervosas Atrapalhadas Atrapalhadas Mas também Não precisam Ficar assim Não é um bicho De sete cabeças Se você se preparou Se você sabe O que você fez Deu nome ao pecado Sabe qual é o pecado Certamente Naquele momento Da penitência Você vai explorar O seu pecado E expor Para o padre Porque o padre Naquele momento Ele é o ouvido De Deus Ele é um instrumento Para Absorver Pecados O padre É um instrumento Porque ele recebeu Pelo grau Da ordem O caráter De absorver Pecados O padre Lembra dos pecados Não lembra Dos pecados É impossível A gente Guardar tudo Todo mundo Não guarda Impossível Então Que a gente Tenha toda a liberdade Do mundo Para expor E como no caso É confissão Auricular Eu não posso Trazer Como matéria A seguinte Pergunta Ah padre Eu tenho uma dúvida Agora não é hora De dúvida Se você tem dúvida Do pecado Coloque o pecado Nesse momento Quando atendemos As confissões Onde existem Mais pessoas Que a gente Se atente A matéria Somente Sem pergunta Porque é você Penitente Com o padre Pedindo perdão Para receber o sacramento E não é uma coisa Mecânica Ao contrário É você ali Contrito Expondo O seu coração Para Deus Para receber o perdão Ah mas eu queria Fazer uma pergunta Você tem um ano inteiro Para fazer uma pergunta Porque todas as sextas-feiras Eu atendo aqui Então quando eu estou aqui Tenho mais tempo Tenho mais tempo De atender As perguntas Claro Quem não tem dúvidas Todo mundo pode Ter dúvidas E com toda tranquilidade A gente está aqui Para fazer Essa ponte Com vocês No caso É chamado A direção espiritual Você vai perguntar Para o padre A respeito De um assunto Que você não domina Como faço Me ajude Numa direção espiritual O padre não pode Dizer Faça isso Ou faça aquilo Não é matéria Do padre Dizer O padre vai orientar Expor caminhos Ele vai Ampliar a visão De uma determinada questão Para facilitar A pessoa A refletir Porque quando O penitente Tem alguma dúvida Certamente É muito mais fácil Perguntar Para aquele Que vai poder Ajudá-lo Não pergunte Para quem Não pode ajudar Porque nós Corremos um Sério risco De perguntar A uma pessoa Que não vai saber Responder E nos ajudar Vai colocar a gente Mais Para baixo ainda A gente tem que saber Quem perguntar Que horas Perguntar Como perguntar Por isso Os sacramentos Eles são Estes sinais Da graça De Deus Que cooperam Com o ser humano Na ajuda Dele De se aproximar De Deus E Excepcionalmente O sacramento Da reconciliação É um ato De extremo Amor Porque É pelo amor Que Deus Concede A nós O perdão De nossos pecados E não pergunta Mas por que Que você fez isso? Por que Que você fez aquilo? Não tem pergunta É o penitente Dizendo Estou arrependido De ter cometido Isto E eu vim aqui Confessar E não tem graça Maior do que A gente receber No sacramento Da reconciliação O perdão Nós Nós padres Também Confessamos Com outros Padres Também E habitualmente Nós nos confessamos Para Nos ajudar Nas dificuldades Que nós temos Ao longo da vida E por isso Sabemos Da importância E da eficácia Do sacramento Da reconciliação Tanto na nossa vida Como na vida Do cristão Então Qual é a matéria? Já dei um largo tempo Para vocês pensarem Vou dar alguns exemplos Padre Me perdoe Eu pequei Eu menti Eu julguei Meu próximo Eu não Eu ofendi O meu irmão Ponto É a matéria De exemplos Aí você Na sua reflexão Vai fazer a sua reflexão E também não falei de mim Tá? Dei alguns exemplos Aqui Pode ser que eu tenha Cometido um desses Também Eu sou humano Mas é exatamente isto É o reconhecimento Exato Do pecado E olha Uma das maiores dificuldades Nossa É chegar diante Do sacerdote E falar o pecado Pode ter certeza Falar a palavra Exata A gente consegue Florear o pecado Justificar Que não Não estava tão errado assim Porque O pecado é do outro E também não cola Aquela confissão Que a pessoa diz Padre Eu não matei Não roubei Mas o resto Eu fiz tudo Não existe isto Ele falou que não Mas ele falou que ele fez Então tem que ser Sempre no Sabe No 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 presente Eu fiz Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz aquilo E é tão bom A gente se aproximar Do sacramento Da reconciliação Com esta liberdade Que a gente tem Diante de Deus A gente se relacionar Com a gente mesmo E se Descobrir Diante do sacramento Porque o sacramento Da reconciliação Quando se faz Um bom Exame de consciência É o momento Exato Da gente Procurar A reconciliação Com Deus Com o nosso próximo Com a gente mesmo E Por conseguinte A conversão É a mudança De vida Mas aí Tem um detalhe Quando a gente Reza O ato De condição A gente Diz Eu não Vou mais Pecar Mas como Que isso Funciona Se eu vou Sair daqui E cometer O pecado Por isso Que existe O sacramento Da reconciliação Porque Deus Sabe Da nossa Limitação Ele sabe Que a gente Precisa Todo dia Toda hora Todo momento E a igreja Pede Para que a gente Se confesse Todo dia Quem dera Se alguém Tivesse um Padre Atilacolo Para andar Com ele 24 horas Por dia E confessar Todo dia Mas isso Não é possível A igreja Pede uma Confissão Está lá Nos documentos Da igreja Uma vez Ao ano Eu estou falando Isso por mim A igreja Quem diz E Quando o cristão Sentir necessidade Diante de uma falta Cometida Procurar o sacramento Então ele se confessa Uma vez ao ano E quando ele Sentir Que cometeu um pecado Que ele precisa Procurar o sacerdote Procure Confesse E também Não existe É mito A gente pensar O seguinte Vou confessar Na sexta-feira Da paixão Para comungar O sábado De aleluia Purificado Não tem sentido Não tem sentido A confissão Ela é atemporal Ela acontece No momento Exato Mas ela está Fora Dessa realidade Porque o perdão Porque o perdão de Deus É pleno Logicamente Se eu confessar Partiu dois minutos Posso cair em pecado E é aquela questão Que eu disse Vou confessar Toda hora Para comungar Purificado Sendo que Todos nós Temos pecado É o evangelho Desse domingo Que nós vamos celebrar No quinto domingo Da quaresma Da Pecadura A mulher Que foi pegando O tério Queriam jogar pedra E aí Jesus diz Quem não estiver pecado Atire a primeira pedra Todos nós temos Porque é através Do pecado Que nós reconhecemos A graça de Deus Aquele que Aquele que se diz Sem pecado Já peca Pela ausência Da graça de Deus Na sua vida Porque nós Não somos perfeitos Por isso Deus Veio para a nossa Imperfeição Para nos fazer Ajustar a sua graça Melhorar a cada dia E nos colocar Diante do altar Do seu amor Todas as vezes Que nos sentimos Em pecado Porque o pecado Aonde Ele é grande Maior ainda É a misericórdia É a misericórdia de Deus Onde Excede o pecado Excede Super excede A graça de Deus Então é bom Que a gente fale Sobre isso Para os fiéis Compartilhar a importância Do sacramento E principalmente E principalmente Do sacramento Auricular Que ele seja Uma prática Nossa Durante um ano Não somente No tempo da quaresma E que a gente Procure estar Diante de Deus Com o coração Preparado Consciente Da nossa missão E da nossa Capacidade De superação Das fraquezas Que temos Para assim Nos aproximarmos Do altar de Deus Com o coração Sempre humilde E oferente A ele Porque não existe Ato maior Do que diante Do sacerdote Se expor o pecado Isso é Um extremo Ato de humildade Aquele penitente Que se coloca Diante de Deus Experimenta Na sua vida A humildade O que é ser pequeno O que é ser humilde O que não é Ter orgulho A prepotência A arrogância Por isso Ele é Este canal Exato Da graça De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja Louvado Minha vida Tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faz o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor É como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois tornou-se Salvação Pão E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Venho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Venho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Venho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Venho e pão Eu te ofereço Meu amor Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Considerai ao Deus O indizível amor Do coração Do vosso amado filho Para que nossas oferendas Os agradem E sirvam de reparação Por nossas faltas Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Elevado na cruz Entregou-se por nós Com imenso amor De seu lado Aberto pela lança Fez jorrar com a água E o sangue Os sacramentos da igreja Para que todos Atraídos ao seu coração Pudessem beber Com perene alegria Na fonte salvadora Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão dos anjos E dos santos Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade Ó Pai, vosso e Santo Fonte de toda a santidade Santificai Pois essas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se torne Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Com o Papa O Papa Francisco Nosso Bispo José Lanza E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Que morreram E glorificarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Que morreram O pecado E serei salvo Que o corpo E o sangue E o sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Eu vim para que Que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo o bem. Eu corei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão? Eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena deste povo que não tem o que comer. Onde está o teu irmão? Eu estou com fome. Eu estou com fome nele. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Entreguei. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói e protege a vida de indefesos inocentes. Onde está o teu irmão? Eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente Oremos Ó Deus que esse sacramento da caridade nos inflame em vosso amor E sempre voltados para o vosso filho Aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão Por Cristo nosso Senhor Amém Então vamos rezar uma Ave Maria A família de Inésia Que celebra o sétimo dia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Nós da que parou a questão Sebastião Desejamos os sentimentos E também oferecemos nossas orações E queria chamar aqui a Márcia e a Devanilda Vão receber então As incígnitas Do apostolado da oração Sendo zeladoras Muito bem vindas vocês Abençoai Deus Todo-Poderoso Essas vossas filhas E abençoai também Essas medalhas Insígnias Abençoai também O manual Do coração de Jesus Para que essas vossas filhas Ao fazerem parte agora Membros do apostolado da oração Possam se identificar cada vez mais Com o vosso coração Por isso peço a bênção de Deus Por intercessão de Santa Margarida Maria Lacoque Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Coração Santo Coração Santo Tu reinarás Do nosso encanto Sempre serás Coração Santo Coração Santo Do nosso encanto Do nosso encanto Estamos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Pecador Agora é tempo De contrissão E de temor Serve a Deus Despreza o mundo Já não seja Pecador Serve a Deus Despreza o mundo Despreza o mundo Já não sejas Pecador Misericórdia Vos pedimos Misericórdia Redentor Peço a vir Te em Mãe das dores Perdoai Oh Deus De amor Peço a vir Peço a vir Mãe das dores Perdoai Oh Deus De amor Estamos no tempo santo E o pecado faz horror Pecador Ouvindo a santa Mesa Já não sejas Pecador 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 Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa Paróquia São Sebastião